Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boya, esse é o programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram que tenta levar sempre pra você a melhor informação de corrida. E sejam muito bem-vindos à sexta semana de um projeto super bacana chamado Quilometragem Sub-4, onde eu vou tentar correr a Maratona do Rio em junho, abaixo da linha das 4 horas, os 42K gravando. Será que vai dar certo? Acompanhe a partir de agora a semana número 6 de treinos do Quilometragem Sub-4. Roda a vinheta! Olá corredores, terça-feira, uma terça-feira gorda, vou fazer dois dias em um, vou passar hoje aqui, estou na Care Club, vocês estão vendo aqui as esteiras da NASA, a galera pedalando. Esse treino de hoje de corrida é o dia de hoje, terça-feira, não se engane, hoje não é quarta-feira não. Eu vou puxar o treino de amanhã, que é o fortalecimento aqui pra hoje também, porque eu vou fazer o acompanhamento na Carolyn hoje, que é a minha nutricionista, já já, vou fazer meu treino aqui correndo, porque está chovendo muito lá fora, e também fazer meu funcional, então eu vou trazer tudo de amanhã pra hoje, pra fazer tudo num dia só, e à noite tem Vanessa ainda, ou seja, dois dias em um. Vamos nessa? Então vamos começar fazendo o fortalecimento e depois é aqui, ó. Fim de papo lá embaixo, ó, agora a galera está pedalando, vou apertar a musiquinha deles e vou vir pra cá. Hora de correr, na verdade. Eu tenho, pode contar nos dedos, quantas foram as vezes que eu treinei efetivamente em esteira, não conta o teste que eu fiz semana passada, porque eu geralmente, geralmente não, 99% das vezes eu corro na praia. Ano passado eu fiz um ou dois treinos aqui, foi um dia como hoje, que eu vim correr e logo em seguida passei na Carolyn. A esteira é um mal necessário, porque você consegue otimizar o tempo, de repente um dia de muita chuva, você não corre risco de lesão, de resfriar, de machucar, e também, eu gosto quando tem esteira com espelho, que você consegue ver a sua mecânica de corrida. Já pensou nisso? E um outro detalhe também, você não consegue roubar. Você colocou a velocidade ali, vai ter que correr, senão você vai cair. Beleza? Vamos parar de enrolação então? E agora, a segunda parte do treino, a segunda rodada, hoje é aí de 5 a 8K, aqui na esteira, médio. Fazer aí a 10 km por hora. Beleza? E aí, um mês de projeto, já temos algo positivo? Temos, temos algo positivo. Mais pontos que estamos aqui conversando. Não, calma aí, primeiro vamos positivo. Positivo. Perdemos gordura corporal, foi muito bom, a gente conseguiu manter massa muscular, mesmo com o Silvio, tendo uma fase agora bem restritiva de alimentação, que não é condizente com o período dele de fazer uma maratona em muito breve, mas é o que nós temos em mão. Então, focando no nosso macro ciclo principal e pensando que a maratona do Rio é a mais importante do nosso cenário, estou tentando fazer de conta que não existe 42 km agora, para tentar, óbvio, considerando os longos, mas tentando ao longo da semana propiciar estímulos para que ele consiga ter uma mudança de composição corporal potencializada ao máximo que a gente conseguir nessa fase. Quando ele realmente entrar com o macro ciclo dele principal, que é a maratona do Rio, a gente precisa realmente favorecer a performance dele do começo ao fim. Então, tivemos uma evolução positiva, mas ele teve algumas mudanças, inclusive, de vida pessoal aí nesse processo, que acabou talvez atrapalhando um pouco. Mas o que ficou muito plausível, e eu vou deixar aqui de registrado, é que ele consegue perder aí até a maratona pelo menos umas 6 kg. E aqui, fizemos as contas e é muito fácil, ele viu que é possível. Então, tá bom, confiando nisso. Certo? Agora, meta ousada. Posso voltar a jantar a carbo? Pelo amor de Deus, que está difícil. Na véspera do longo, pode. Agora, se o longo começa a subir, a gente consegue introduzir sem problemas e sem atrapalhar nosso objetivo principal agora, que é potencializar a sua perca de peso o máximo que a gente conseguir, antes de começar a seumar, para a maratona. Só no longo, então, por enquanto, né? Por enquanto, só no longo. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, a primeira consulta do ano, nunca tinha feito treinos em jejum, passei a fazer, tenho feito os treinos em jejum ao longo da semana, e no final de semana, eu fiz as primeiras vezes para testar, vi que não dá, para mim não dá, e na véspera, eu não estou comendo carbo, estou comendo saladinha, franguinho, olha para aquele prato e fala assim, não, não é possível. E aí, nos longos, eu tenho ficado muito mal, muito desgastado, tenho ficado, teve um dia que eu tomei até uma coca depois, para dar uma levantada. Mas os longos, a proposta não era em jejum? Mas, não, 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 digo assim, a véspera não tinha carro. A véspera era restritiva. Vale lembrar, a maratona das praias, daqui a um mês, não faz parte do projeto. Eu tenho que ir lá. Eu estou aumentando meu volume para a maratona das praias, que é uma prova de 42 quilômetros, que é no calor. Mas o foco principal é o sub-4. É junho. Então, agora volto a comer, então, o carbo na véspera. Graças a Deus. E agora, seguir tentando baixar mais peso ainda. Exato. Agora fala, agora fala, né? A parte mais importante. Isso que a gente está fazendo com o Silvio, não é o adequado. Você fazer jejum para períodos de volume extremamente altos, não recupera, aumenta as chances de lesão e uma série de coisas. Então, ele já tem isso como, ok, eu já entendi que esse não é o mundo ideal e pode ser que a gente precisa rever próximas fases, realmente fazer bases concretas. Então, a gente realmente conseguir trabalhar na posição corporal, num período realmente de base, que não é volume alto. Então, existem riscos que estamos correndo com ele e que estamos torcendo para que isso não aconteça. Os riscos sejam só riscos e não resultados negativos concretos. Estamos tentando afastá-lo desse máximo do cenário possível com exames de sangue, e controle com o médico que eu acho que o Caio Sinise. Tudo o que? Para que tudo, estando ciente dos riscos que a gente corre, que é propiciar aumento de lesão para ele, a gente pelo menos está com controles que nos permitam ter respaldo de até onde podemos ir e até onde não podemos ir mais. Inclusive, o aumento do carbo é um refleto dos exames de sangue dele. Então, temos controle, temos cuidado por trás. Então, quem não tem nenhuma base por trás médica, pessoas cuidando realmente de fato da sua saúde, não façam treinos em jejum e não ousem sozinhos. Ousem com acompanhamento e saibam qual é a melhor forma de se fazer todas as estratégias de mudança de composição corporal. Não façam sozinhos. Isso é super importante. Como vocês estão vendo, mesmo com todo o acompanhamento, eu, pelo menos nesse momento, eu não consigo, eu até aplaudo quem consegue low carb. Para mim, está difícil. Não, é difícil. Mais para frente, quem sabe, eu até consiga, mas é uma mudança muito radical. Para mim, foi muito, ainda mais em um período agora de muito calor aqui no Rio, não está sendo fácil. Então, de repente, mais para frente, a gente tem a ver de novo. Num período de menos volume. Menos volume. Depois da maratona do Rio, a gente pode conversar, a gente pode tentar de novo. Fica aí, você que consegue low carb, meus parabéns. Porque é fácil não. E não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Então, não sai aí e fala assim, ah, o fulano faz, eu também consigo. não consigo. Meu metabolismo não funciona. Com low carb, eu adoraria. Meus pacientes, vários conseguem. Eu, como nutrimo. Cada pessoa é de um jeito, não adianta. Exato. Mas agora fala do ponto negativo aí, o pessoal quer saber. Ponto negativo é que até a gente ter perdido 3 quilos nessa fase, a gente só perdeu metade, que foi em 1,5. Mesmo com a dieta bem restritiva. Então, tem algum gatilho que o Silvio provavelmente está indo na alimentação, que eu sei que uma grande parte foi por mudanças pessoais da vida dele, mas tem alguma coisa que ele provavelmente está irrando e que a gente vai ter que acertar e ser certeiros aqui para frente. Eu aposto que é a noite dele. Aí ele que vai me contar depois. Vambora trabalhar então? Logo mais tem a Vanessa. E amanhã não tem treino que eu tenho que ficar em casa esperando o pessoal da internet estar lá. Por isso que eu puxei todos os treinos para hoje. Burocracia de se mudar de apartamento. Vambora. Até mais. Fala, corredores. Quarta-feira à noite eu não treinei como vocês viram. Puxei o treino de hoje para ontem. Eu tive que ficar esperando a internet em casa estar lá, entregar a chave de apartamento. burocracia de mudança. E essa semana eu consegui ver o Diego de novo. Graças a Deus. Cara, é a maior estrela não tem horário. Mentira. Mas e aí? Uma semana sem vir aqui perdi alguma coisa da nossa progressão que estava já no grau 1 ou não? Não. Não perdi nada. Aliás, você pode até acumular algumas tensões devido à prova ou treinamento durante a semana que a gente quebra agora e dá sequência normalmente. Vim desempenar da minha mudança. Carreguei muito peso. Exatamente. Um exercício que não está acostumado a fazer, a mudança, aí dá um certo desarranjo na musculatura. E está aqui para a gente agora desempenar tudo. Vamos desempenar então. Amanhã tem mais treino. Vamos embora. Fala corredores, tudo bem? Bom dia. Quinta-feira, dia de treino intervalado por aqui e hoje eu vim para o Leme. Como são 8K, vou ficar só por aqui com a Paca-Bana e Leme. O tempo está muito bom hoje. 22 graus. Confortabilíssimo. Então, vamos aproveitar e fazer um belo treino. Que aí tem um intervalo, tem uma paradinha, dá um susto no coração, dá uma acelerada. uma bela variada. E com o treino de hoje, aliás, já ultrapassei agora com aquecimento. 200 km rodados no ano. É. Hoje é dia 13 de fevereiro. Eu acho que é 13 mesmo. Me corrija aí. E já passei dos 200 km rodados no ano. Mas, lembrando que eu passei agora essa marca. Porque eu vou correr a maratona das praias. daqui a um mês. Alorreci que não conta para o sub-4 e não serve de comparação para você que está treinando para a maratona do Rio. Tá? É um caso à parte que é esse que eu estou treinando. Você deve estar batendo aí uns 160, 170. Aliás, coloca nos comentários aí quantos km você rodou até hoje para a maratona do Rio. Vamos lá, para a hora de falar então em treinar. Olha que bacana. A piada do leme. Fala, corredores. Não deu para vir na terça devido a muita chuva, mas hoje é quinta-feira, treinei de manhã e agora vim bater um papo com a Vanessa. Batemos um papo hoje sobre os alicerces da maratona, foi isso? Isso. É. Já planejando algumas coisas, já pensando até em projetos futuros, por que não? A corrida eu tenho sempre lá na frente. Mas o mais importante é o sub-4. Já falamos como é que foi a prova de São Paulo que eu não tive semana passada, e do treino no final de semana e o que eu espero da prova, como é que as coisas estão. E você? Como é que andam os seus treinos? Como é que está o seu alicerce para a prova, não é isso? É isso aí. Qual é a estrutura que você está usando para poder mudar o seu resultado? Só treinando? Só planilhinha? Não adianta. É isso aí. Vamos lá, amanhã tem areia. Bora descansar, que amanhã tem mais. Fala, corredores, tudo bem? Sextou! E sexta-feira é dia de brincar de areia. E olha quem apareceu há quanto tempo. Uma semana de chuva, sexta-feira ele apareceu, espero que amanhã ele suma, porque amanhã tem longo. Então, sem mais delongas, bora brincar de areia. Vamos nessa. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fim de papo por hoje, ó, isso que eu já limpei, hein, teve ótimo, agora vamos ali que o sol saiu, dar uma relaxadinha rápida e trabalhar, que logo mais descanso e amanhã tem 16km e domingo tem treino novo. Vamos nessa? Até amanhã então, fora! E aí Ele tem um diferencial aqui, ó, tem um botão aqui em cima laranjado que você aperta e aí esse detalhe aqui do nariz, ele dá espaço, ó, apertou, viu aqui? E aí você consegue desembaçar o visor. Será que eu fico bacana com esse óculos? Ó, amanhã de manhã eu vou testar esse cara aqui, beleza? Então, bora descansar que amanhã de manhã tem treino. Até amanhã! Fala corredores que vem, bom dia, sabadão, dia de longão, 16km com companhia. Quem falou que ele não ia vir? Depois de uma semana de chuva eu sabia que ele ia chegar pra nos fritar no final de semana. E hoje, ó, assisti o vídeo de ontem usando já o Oakley Anorak pra testar. Será que ele é bom assim? Como o Ever Zero Blades que eu já uso direto? Em breve eu revivo no canal. Então, vamos lá? Hoje aí, 2km de aquecimento em Z2 e depois 14km em Z3. Vamos torcer pra conseguir que esse sol não me fritar. Bora passear, então? Vou com vocês até Leblon, São Conrado, quem sabe? Vamos nessa. Quando eu crescer, ó, vou até voltar. Eu quero correr igual essa baixinha aqui, ó. Pra vocês verem que além de ser ela que é responsável pela minha cabeça na corrida... Ai, ó. Se eu aguentar correr igual a você, eu tô feito. Vamos lá. Pessoal, eu não acredito que você corre assim, não é? Não, eu corro mais forte ainda. Vamos mostrar que é verdade? Vai, vai mesmo! É porque ela é baixinha, aí fica mais fácil, né? Aí, ó. Tá fazendo quanto hoje? 10. 10km? A qual ritmo? A qual ritmo? 5,5. É porque eu fiz ontem muito forte. Qual é a sua próxima prova? Hã? A sua próxima prova, qual que é? Meia Maratona de Lisboa. Ela faz meia pra uma e quarenta brincando. É. Vambora, deixa eu treinar? O meu percurso é pra lá. É, isso aí. Que eu não aguento acompanhar o ritmo dela, não. Vai lá, vai lá. Vambora. Tchau, tchau. Vambora. Tchau, meninas. Bom treino. Valeu. Essa é a Vanessa Protasso. Você vê ela aparecendo nos meus vídeos. Vem a minha coach mental. Pois é. Corre muito essa baixinha. Corre demais. Já ganhou a Maratona do Rio. Já ganhou. Corrido da Ponte. Entre outras. A cochetada dela, sempre tá ali, ó. Nas cabeças. Corre muito mais que muita gente novinha aí. Inclusive, eu inspiro muito, né? Vamos seguir. Tem alguém com saudades da Niemeyer aí, ó? Ó. Bem. Aqui costumava ter um bloqueio, né? Pelo visto, a prefeitura já deu por encerrada a obra. Não tem mais guarda aqui. Então, a galera tá correndo. Agora, você confia nessa obra aqui? Pois é. Galera que tá reclamando do percurso da Maratona. Você confia passar aqui? Só essa pergunta que eu te faço. O pessoal tá pensando na nossa segurança. Pensa. Caiu uma chuva como caiu aqui. Uma semana antes da prova. E aí? Como é que faz? Cancela a prova? Então, o pessoal fez o percurso pra lá pensando na segurança. Isso aqui é briga judicial com a prefeitura. Não compete a nós, corredores, nos intrometer nisso. Ó. Lá na frente. Então, fiquem com o visual. Fim de papo. Por hoje. Amanhã tem mais. Incrível como o carboidrato, pra mim, faz total diferença. Como vocês viram aí, na terça-feira eu estive lá com a Nutrikerlin Valente, que me liberou o carbo véspera de longo. É impressionante como a minha performance melhora. Demorei muito mais tempo pra poder ficar mais cansado. Mesmo com o calor que tá fazendo hoje, consegui manter um ritmo muito bom e já uma evolução nos longos. É, admiro quem consegue o low carb. Vou tentar mais pra frente de novo, mas por enquanto não dá. E você, consegue fazer o low carb? Quem consegue? Meus parabéns. Tudo certo? Hoje então foram 16k. Já dei uma nadadinha, tava muito calor. Tava uma soltada. E amanhã tem 5km de areia porra. Beleza? Bora pra casa descansar, então. Colocar um pouco da mudança no lugar e amanhã tem mais. Vambora. Fala, corredores, tudo bem? Domingão, tô de volta. Teve treino ontem e hoje também. E hoje, 5km. Aqui, ó. Pensa num treino pesado. É esse. Mas é muito bom. Como na segunda-feira eu tive descanso, por isso o Vini botou treino duplo. E também porque faltam 29 dias pra maratona das praias e eu vou correr 42. Bora! Vamos lá, até o Leme. Fim de papo. 5km. Nessa areinha fofinha. Marra de areia em Copacabana. Fui até a Pedra do Leme. Voltei. Agora bora pra casa descansar. Amanhã começa tudo de novo. Editar esse vídeo pra sair amanhã. 10 e 15 da manhã contando como é que foi mais essa semana de treino. Tá gostando? Como é que tá a sua semana de treinos aí pra maratona, pra meia? Qual a sua prova? Qual é o seu quilometragem de sub 4? Bota nos comentários aí pra eu ter conversado. De repente já fui nessa prova? Bota te dar alguma dica? Quem sabe? Ou você pode perguntar qual prova bacana pra poder ir? Conheço várias provas ao longo do Brasil. Manda sua mensagem nos comentários aqui. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo. Um amigo que tá treinando pra maratona do Rio. Maratona de São Paulo. Maratona das Praias. Alô Recife. Faltam 29 dias. Tô chegando. João Pessoa também vou correr lá. E outras provas ao longo do Brasil. Quem sabe a gente não pode se encontrar. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Não tem só vídeo falando sobre o quilometragem de sub 4 não. Tem outros vídeos também ao longo da semana. Fica ligado. E por isso, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha também os treinos nas mídias sociais. Facebook, no Instagram. Nos stories eu mostro todos os dias qual o treino que eu tô fazendo. Acompanha lá. E também no Strava. Você consegue ver detalhes dos meus treinos. E também o nosso clube no Strava. Tudo é programa, uma quilometragem. Sempre com K. Beleza? Boa descansar então. E até o próximo vídeo, próxima semana. Valeu. E até o próximo vídeo-o. Obrigado.